Eu tô aproveitando a minha oportunidade Estourar no funk, mostrar que eu quero ir de verdade Ir adiante, que eu tô de gregante Queimando um labrante, eu vou pro Guarujá Perdido na fiel, abandonei a amante Que hoje eu quero engasupar, sem hora pra voltar Que hoje pertence a Deus, tô aqui pra te provar Que a favela venceu Coroa tá bem, família tá bem, o resto que se exploda Para os eu liguei, quando eu precisei, só me negaram forças Tá firma ou tranquilo, o mundo vai girar Quem desprezou na antiga, vai me assistir, chega E avisa lá, tá, avisa lá Avisa lá que eu tô bem, a tendência é melhorar E avisa lá, tá, avisa lá Avisa lá que eu tô bem, a tendência é melhorar E avisa lá, tá, avisa lá Avisa lá que eu tô bem, a tendência é melhorar E avisa lá Eu tô aproveitando a minha oportunidade De estourar no funk, mostrar que eu quero ir de verdade Ir adiante Eu tô de gregante, queimando um labrante Eu vou pro Guarujá Perdido na fiel, abandonei a amante Que hoje eu quero engasupar, sem hora pra voltar Que hoje pertence a Deus Tô aqui pra te provar Que a favela venceu Coroa tá bem, família também, o resto que se exploda Para os eu liguei, quando eu precisei Só me negaram forças Tá firma ou tranquilo, o mundo vai girar Quem desprezou na antiga, vai me assistir, chega E avisa lá E avisa lá E avisa lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma